Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho realizou durante cinco dias uma fiscalização aqui no Ceará. O resultado da operação foi divulgada pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho. A fiscalização leva em consideração a movimentação processual, prazos, serviços e procedimentos judiciários e administrativos. Vamos acompanhar na reportagem. O levantamento foi apresentado pelo Corregedor Geral da Justiça do Trabalho, ministro Caputo Bastos, durante sessão na sede do TRT da sétima região. A fiscalização acompanhou durante cinco dias a movimentação processual, prazos, serviços e procedimentos judiciários e administrativos. Todas as nossas recomendações normalmente se fixam um prazo para que sejam cumpridas. Esse prazo varia de 30 dias a 90 dias, dependendo da complexidade da matéria. Mas isso há uma cobrança quase que permanente, independentemente desse prazo, nessa relação que temos com os Tribunais Regionais do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, essa cobrança é quase que permanente. A correção é uma espécie de fiscalização feita periodicamente pela Corregedoria Geral. Durante a apresentação oficial do documento, o ministro ressaltou o bom trabalho executado pelo Tribunal Regional aqui do Ceará. O Tribunal Regional do Trabalho da sétima região vai muito bem, com todos os seus serviços funcionando adequadamente, sempre, sempre pensando em dar ao judicionado o melhor dos seus trabalhos e que ele seja atendido sempre com dignidade. A presidente do tribunal comentou a importância da correção para o bom desempenho da justiça do trabalho. É um momento que o TRT tem para aperfeiçoar os seus trabalhos. E aqui são colocados nossos números, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar. A presidente do tribunal também aproveitou para destacar o trabalho da campanha Corregedoria Solidária, que arrecadou alimentos em todo o Estado para famílias carentes. Conseguimos, com a ajuda de todos os empresários, bancos, magistrados, servidores, funcionários, mais de 41 toneladas de alimento que vão ser distribuídos para associações de catadores de lixo, que foi a nossa entidade cadastrada, de todo o interior do Estado, onde a justiça do trabalho tenha sede de vara.